A partida entre Palmeiras e Cruzeiro, agora acompanha os instantes finais aqui no Maracanã, a chance do gol da equipe do Santos! Chegou no fundo, olha o cruzamento na área, Thiago Luiz de cabeça! Gol do Santos! Thiago Luiz, que estreia em primeiro jogo, bola cruzada milimetricamente pelo Kleber. Ele esperou, fez pose, mergulhou na marca dos 34 minutos, o Santos abre o placar. Thiago Luiz, Santos 1, Bragantino 0, Maurício Noriega! O time do Santos, fez o lançamento e que boa bola, é para o Lima, Castilho demorou! Bola sobra ali para o Thiago Luiz, pela meia direita, tentou com o Tabata, deu certo o Thiago Luiz, defendeu, espalma o goleiro! Bola sobra! Bola sobra! Bola sobra! Bola sobra! Bola sobra... A tentativa aqui na esquerda é com o Thiago Luiz Girou bonito, caiu sentado nas Santos Lá vem o Thiago, pico da grande área, balançou o corpo, tampou um tiro, acabou perdendo mal na bola E você curte ao vivo aqui no Sport TV neste domingo de carnaval E olha a arrancada do Santos pelo lado direito, o Thiago Luiz chegou batendo cruzado, a bola foi pra fora Santos levou 10 segundos pra chegar com muito perigo E quase conseguiu fazer o gol, hein Veja só a arrancada do Thiago Luiz, ele tinha o Luiz Henrique fechando aqui Rodrigo Souto recebeu, tocou, Thiago Luiz devolveu, Rodrigo Souto pra esquerda O Sport TV, o canal campeão Caiu aqui no meio, não teve domínio, Wellington Paulista Olha a tocada no meio, também com o Robson O domínio do jogo para o Thiago Luiz Vai terminar o primeiro tempo Robson de novo Vai conseguir uma grande estraia no bota fundo, meio branco Abertura, olha aí a finta Chegando o time do Santos, Adriano na cara do gol, hein Olha aí o estanteio sobrado na primeira drive, subiu Tem o Rodrigo Souto, ele faz o lançamento na área, subiu o Thiago Luiz E o ápito vai dar falta do Thiago, hein Tiago Luiz, muita finta Ah, estamos pelo lado direito, buscando o fundo do campo Lá, vamos trovar, né Olha o toque, não sei se você quer ver Vamos no Campeonato Brasileiro 2, 1 e 7 Tá mais a jogada com o Thiago Luiz Olha que abusado, hein Já tentou o lançamento ali de... E entrou o Alisson E o Estevam teve um pouquinho de problema contra o Vitória Que é o próximo jogo, porque tem dois zagueiros O Rodrigo Souto Olha, o Thiago Virou o fator de fora, a defesa parte do Thiago Luiz Insiste ali pela esquerda, a velocidade agora do Thiago Luiz Passou pelo César Gaúcho, rolou pra trás Rodrigo Souto, pra área E a gente conseguiu o clube, que é a bola do Alisson Na sequência, vai errar o outro Um jogador apenas na barreira, pediu o Vitor Autorizou o árbitro, correu pra bola O saque rasteiro, o chute do Kleber Olha isso que é a parada do Santos Vai colocar aqui na direita Vai embora o Thiago Luiz Montou pro Alemão, tirou a zaga Thiago Luiz, ganhou bem, foi pra área Bateu pro Zé O Thiago Luiz Ex-jogador Olha, 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 olha Viga Mas que já já já... Tchau, Luiz E aí 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 E aí